E depois desse pequeno atraso do Gabriel Zancanelli, vamos começar um mais novo vídeo da Integral Médica. Eu atrasei? Maurinho só, né? Só. Aja a Red Calza agora pra compensar a vagada. Já tá na mão o poderoso aqui, ó. De novo ainda, ó. Eu vim tirar o lacre. Não, mas ele tem a vaga do Olympia, ele pode atrasar. Eu também. Eu não penso só nisso. Pô, falou pra você, viu? Obrigado por ter atrapalhado agora a introdução aqui do vídeo, mas... Tamo junto, viu? Bom descanso até daqui a pouco. Desejo boa sorte. Que que é, Paixa? Perna também. Quer fazer por mais? Quer puxar? Salve, pessoal, rapaziada do Canal da Integral TV. Hoje começando mais um vídeo aqui. Nosso primeiro treino de perna junto, né? Não sei o azar de quem, vamos ver. Você já viu o tronco que isso aqui tem no lugar da perna? Mas bora lá. Vamos tentar esse treino aos comandos do Paizão aqui no Overall. Leg Day pra vocês. Boa. Vamos mostrar como tá o treino, como tá o Leg Day do Zanka aí, em preparação pro Olympia. É isso. Vamos acompanhar, os meninões aí estão rumo ao Olympia. Muito bom. Pode ir? Agora fala as coisas, né, Edgar? Vamos lá. Vamos acompanhar o treino deles aí. Vamos botar o ritmo, ver como que tá a força desse menino. Como eu disse ontem no vídeo, ele que vai pro Olympia, mas a admiração e a empolgação parece que é a gente que vai pra essa porra, caralho. Eu chego aqui pra treinar com ele e eu falo, caralho. Acabo o treino, quero treinar tudo de novo. Vamos pro Olympia, porra. E hoje não vai ser diferente. O foco tá sendo mais posterior e glúteo, né, Paizão? A gente quase não tá mexendo. A gente vinha fazendo, até um tempo atrás, a divisão de dois treinos. Vai ter um vídeo aí que... do batismo do Superman. Vai ter um vídeo aí do batismo do Superman que ele fez esse esquema de dois treinos. Toma, toma. Não, não, ele não pode usar, né? Eu tomo depois. O meu é, eu tenho o meu ébora dele. Desculpa, Paizinho, e aí? Então a gente vinha fazendo aquele esquema de divisão de dois treinos de perna no mesmo dia pro Zanka, mas o quadrista dele começou a explodir demais e tava ficando muito à frente do resto do físico. Então eu precisei dar uma segurada no quadríceps. A gente faz um treino de perna pro Zanka, geral, mas com foco maior e ênfase maior em posterior e glúteo. Ele vai ter um LED, alguma coisinha ali, mas a ênfase maior é posterior e glúteo. Paizinho, nós sabemos que a nossa... Se ela ser com máscara... Nosso canal aí tem muita gente forte. Mas quer dizer que o novinho aqui é muito forte treinando e surpreende. É. É um dos caras mais fortes do time aí. Eu acho que é um dos mais... Com certeza é um dos mais fortes. Tinha que fazer o teste aí um dia. Foi o mais forte do time, mas... Ele é absurdo e tipo, não é só pela força, mas pela resistência. Não chama muita tensão. Esse dia a gente utilizou um método bem metabólico no treino, que é o 3-7. É um método extremamente metabólico. Trinta quilos ali, quarenta quilos, cada lado, é tipo que os caras fortes morrem. Ele fez com setenta, cara. Então o bicho, ele tem força e resistência. Ele consegue fazer isso com boa técnica. Então, bem impressionante. Então partiu ver esse treino do... Vamos ver, agora... Resposta, já falou, né? Agora tem que mostrar. Um quadrozinho ali, tenta com esse pedaço. Não tem essas pedaço assim. Sem encostar? Sem encostar. O quadril encosta, guarda. Se não tem, é estabilizado. Entendi de boa. Isso é إنno é, UT morro, emagre e chetal, num cuadro elevado, emagre e chetal, emagre e chas relatados. Ze normais, não tenha chetal, num dough tranco e chetal, num 좋inha, isso é de tudo. Não bordo shouldnas, não bordo Johan amanhã. Sim, não bordo, sem encostar, Fui buscar um reforço, que a máquina tá leve. Bora, não visto que o Brasil gosta. Pescou o consolo do Willian. Contaminando o corpo. Mais reforço, mais reforço. É, o risco de quebrar a máquina, né? Vamos ver se essa máquina é boa. Aplausos. 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 Segura, segura! Agora arronsumada, dois, três, quatro. Boca bala, vamo! Não vai. O corpo faz a extensão do tronco, o que vai ativar bastante o tronco, se você ficar mais sentadão vai ficar muito mais fracassão de drag. O corpo faz a extensão do tronco, 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 E aí Ei! Eeeey! Ah! Ah! Ah, outro! Ah! 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 Oh! Da! O que é isso? A gente vai sentindo bem porque o Susan que coloca mais peso, dá uma balançada e pega a lombar dele, tipo assim, eu senti o lombar aqui, então a gente cuida bastante, desce um pouco ó, sem perder a contração eu já volto. Hora de tomada. Não, 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 não eu acho que é o que é o que é isso? Que bom! Com o controle da volta! 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Cara, esse elástico piora muito a situação, é só você ver a cara deles na hora que eu falo que vai ter o elástico. O que o elástico faz? A fase final do movimento, onde o peso ali já não tem tanta tração, o elástico está totalmente esticado e ele causa muita pressão na fase final. E daí eu gosto de colocar isso combinado com algumas parciais embaixo e as parciais em cima, que são meio que vasto, medial, vasto lateral, pega muito na fase final ali. Vocês vão ver a cara do Zankara que vem com a baixo. Queres a cara do Júlio? 3, 2, 3, 2, 1,V 1, 2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 3, 2, 1,2, 1,2, 1,3, 2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 5 parciais embaixo, 10 parcial em cima Eu fiz 20 com menos peso Antes de morrer, eu faço 20 Eu sei que ele vai fazer Para quem busca Olimpia é mais importante Vamos lá, vamos lá 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 rar eu sabia que ele faria agora ele fica com cara de felizes Pera ai, daqui a pouco eu fico. Na hora que eu falo ele fica brabão, mas depois ele fica feliz. O Zanka fez vinte, cinco e dez. Um, dois, três, 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 quatro, cinco e dez. Agora, vamos lá. cinco, quatro, três, dois, para dez, vamo, vamo! dois, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, três, dois... Pô, tava dormindo! Achei que bateu a briga, né? Puxa, agora ele cansou, voltou a dormir. Acordou e dormiu de novo Definindo o novo significado Dar o sangue no trem O bom do bodybuilding É que dá pra você estudar anatomia Dá pra viver Semitendinoso Como que é o nome do trem Vamos ao semitendinoso E ao semimimimbranoso Vamos ao semimimbranoso 1, 2, 3, 10 2 ainda Vamos 10 segundos Não deixa 7, segura 5, 4 3, 2 Nossa Nossa Tomado Ah Dei o sangue no treino Dei o sangue E é isso Nosso treino está sendo basicamente isso mesmo Foco maior em posterior e glute Quadríceps Como o pai tinha falado no começo É um ponto que a gente não está martelando tanto Por conta Por conta de ele desenvolver muito Ficar A frente do resto do físico Então é isso Espero que tenham gostado E aí cavalo Pegou? Aquele jeito Vamos que vamos Deu uma ativada hein? Deu Tô morto pra falar a verdade Esse filha da puta atrasou Tá precisando rongar Tá precisando rongar agora né? Tô Eu não consegui comer direito Eu fiz só uma refeição de shake Antes de treinar Perna Não só com Um Mr. Olympia Mas com Esse Hidrometralho Vick aqui Que Que mata todo mundo Foda Mas Tamo aí né? Isso é ruim Obrigado Obrigado Estaremos aqui ainda Mais uns dias Pra fazer Essas gravações Vamos que vamos Depois vou voltar de novo Pra treinar com mais Com o Pacha aí Com o Zanka também Vamos arrancar tudo que tiver Daqui pra mais Vamos pro Olympia É isso Pachou? Se você gostou Deixa aquele like Deixa seu comentário Se inscreve no canal Até a próxima